Até o começo desta semana, havia dois pilotos brasileiros programados na Fórmula 12, Filipe Drogovic e Dino Luca Pettacovic. Mas, nesta segunda-feira, Guilherme Samaia divulgou a sua assinatura de contato com a equipe Charuz e ele vai fazer a sua segunda temporada na categoria que intercede a Fórmula 1. Conosco agora, Guilherme Samaia. Bem-vindo, Guilherme. Feliz com a sua nova situação? Fala, Lito. Muito bom estar aqui novamente com você. Estou muito feliz com esse anúncio de hoje. Não tenho palavras para descrever direito o sentimento. Não chega a ser, quer dizer, demorou. Algumas pessoas podem até ter duvidado. Eu mesmo fiquei preocupado, cadê o Samaia, que até agora não deu sinal de vida. Mas, na hora que apareceu, que você tinha renovado, todo mundo mais ou menos já sabia que era com a Charuz. Você, depois de um ano muito difícil com a equipe Campos, no teste de pós-temporada, você fez seus dois dias de teste com essa equipe e o resultado foi muito além do esperado. Você terminou os dois dias entre os dez mais altos, chegou a liderar um dos treinos. Tudo isso, logicamente, está na base dessa sua escolha. Agora, como é que você projeta esse seu segundo ano já nessa nova equipe, a equipe que você mesmo falou, que até o tratamento com você serviu como motivação e se refletiu no seu desempenho? Como você disse, ano passado foi um ano bem difícil, de muitos baixos, mais do que altos, por diversas razões. Eu fiquei bem feliz, foi uma surpresa até muito boa, até para mim, o resultado dos testes de pós-temporada que eu fiz com a Charuz. foi até melhor do que eu esperei, mas pelo menos sair de lá com um sorriso no rosto e um outro sentimento, conseguir concretizar mais o que eu sei e penso que eu consigo fazer. E como você disse, a gente chegou a liderar bastante, inclusive no segundo dia. Ficamos aí, acho que em quinto, sexto, no segundo dia, no final, sem o pneu novo, que outros pilotos colocaram. E foi um desenvolvimento, uma crescente muito legal para mim nesses dois dias. E desde então, ali já mudou bastante coisa, inclusive na minha cabeça e também com as equipes. E faz um tempo aí que eu já sei que estava tudo certo aí com a Charuz, mas a gente, por alguns motivos, decidiu segurar um pouco aí o anúncio. Mas, é, estou bem motivado e bem feliz aí que, finalmente, se concretizou aí o anúncio, dá para falar aí abertamente com todo mundo e até parece que está chegando, né? Fica mais real. E isso, logicamente, deve ter motivado, deve ter modificado, não só teu estado de espírito, até a sua disposição para a sua pré-temporada, para a sua pré-temporada pessoal. Você ficou no Brasil, claro, passou muito tempo fora no ano passado, aliás, tem passado muito tempo fora, desde que você migrou para o automobilismo europeu. Mas como é que foi a sua pré-temporada aqui, a sua preparação física, a sua preparação mental? É, então, depois desses testes aí de pós-temporada, me deu uma animada bem legal, foi bem motivador. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para casa, precisava de um tempo para se ferir a cabeça e foi um ano bem puxado, não foi fácil, todo mundo viu. E, bom, eu senti na pele ali, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar, foi descansar, foi desligar um pouco, curti minha família, meus amigos, um pouco de paz. E, bom, sempre muito motivado, né? Então, o papo foi andando com a Charuz, eu sabia, eu estava confiante, estava razoavelmente tranquilo. Então, foi uma preparação bem gradual aí, bem cabeça, né? Tem um ano de experiência nas costas, querendo ou não. Sei muito bem onde eu tenho que melhorar e onde não tanto. Então, tem sido bem tranquilo. Não vejo a hora de voltar para o carro, mas, para mim, voltar para casa é uma das coisas mais renovadoras, né? E, bom, é isso, eu não vejo a hora de voltar. Eu gostei muito desse tempo de ficar bem quietinho, né? Sem ninguém falando muito de mim, nem aparecendo muito nas mídias. Eu gosto de ficar bem quieto. Então, aproveitei bastante esse tempo para dar uma bela zerada em tudo. Por outro lado, você agora está em uma equipe com expectativa melhor. Isso, logicamente, não vou dizer que vai trazer mais peso, mais responsabilidade, mas você mesmo vai se cobrar um pouco mais, né? Qual é a tua expectativa? O que vai te satisfazer? Você pode estar falando de resultado, pode estar falando também de sempre melhorar, mas como é que você acha que vai ter um ano satisfatório? Como é, Amos? Você não está em uma prema, você não está em uma equipe com potencial de vitória. Pelo menos, teoricamente. Se bem que esse ano vai mudar o cronograma. Mas o que vai te satisfazer nesse ano? É, o meu objetivo é sair realizado de cada corrida, né? Saber que eu fiz o meu melhor e que entreguei o meu melhor, sendo bom ou ruim. Coisa que eu não consegui ter muito no meu controle ano passado, né? Eu tive muitas dificuldades. E logo depois desses testes, né? Vivenciando esses dois dias trabalhando com a equipe, nossa, eu senti uma diferença gritante aí, né? Não vou falar que é equipe melhor ou pior, mas encaixou melhor, entendeu? A comunicação, talvez o setup até do carro. É difícil falar, mas é uma coisa muito otimista pra mim. Eu me sinto muito bem, eu quero aproveitar, quero me divertir, fazer o que eu amo, né? Que no fim é o que eu amo fazer. E ano passado eu não curti muito. Foi bastante difícil. Então o meu objetivo esse ano é realmente curtir, aproveitar. cada volta, cada momento. E eu acho que o resto vem. Tanto que a gente tá falando, não vou me pôr pressão. Nesses dois dias de teste que eu fiz com eles no fim do ano, eu já falo muito. Eu não preciso falar muito mais. Eu tava na minha fase mais difícil, vamos dizer, mentalmente, né? Eu tava depois de um ano bem desgastante, consegui performar super bem. Com certeza fui gradualmente aproveitando, né? O carro, a equipe, fui aprendendo. E fui melhorando o desempenho, né? Durante os dois dias. E, bom, não estando na minha melhor fase, foi um ótimo resultado, né? Eu saí de um lugar lá de baixo e consegui me pôr lá em cima. Então, assim, eu só acho que a gente vai crescer cada vez mais durante o ano. A equipe também tá bem focada em desenvolver algumas coisas. Com certeza eu tenho muito que aprender ainda. Teste é teste. A gente não sabe direito onde os outros estão. E se aonde a gente tá é real. Então, assim, é só na primeira corrida que a gente vai realmente ver. Mas eu tô muito otimista. E espero aproveitar muito esse ano. Tua próxima atividade agora é o teste de pré-temporada. Não tem muito tempo pela frente. Como é que você esteja em pré-temporada? Como é que você tá antevendo? Você já preparou, já combinou o que vai acontecer com a equipe? Ou então, o que você tá imaginando? Entrar no carro no primeiro momento? Andar, 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 andar. Só sair quando terminar o treino? Ou fazer muitas experiências de setup? Como você tá imaginando isso? A gente tem um pouco de noção de onde a gente quer ir. Então, não dá pra falar. Não dá pra fazer um plano de teste 100%. Não tá 100% pronto agora. Tem um tempo ainda pro teste. Mas a gente tem noção de onde a gente quer ir. Então, eu tenho falado com eles. Tá tudo muito claro. E eu tô muito tranquilo. Tenho feito simulador aqui no Brasil. Tô me preparando da minha forma. E Barém é uma pista que no fim eu acabei andando muito ano passado. A gente fez três dias de pré-temporada lá. Depois duas etapas lá. Com os três dias de pós-temporada. Dois no meu caso. Então, é uma pista que eu conheço bem. Acho que é a pista que eu melhor conheço no calendário. Então, assim, tô pronto. A gente tem mais três dias de pré-temporada. Daí a corrida. Então, acho que a gente vai ter tempo pra fazer tudo que a gente quer até lá. Então, vamos ver. E você embarca direto pro Barém. Que dia você sai do Brasil? Quando você chega lá? Qual é o primeiro dia de testes? Os testes são do dia 9 ao dia 11. São esses três dias. Acho que são duas semanas antes da primeira corrida, né? E sim, eu tô no Brasil, eu vou direto pro Barém. Como a gente não pode testar, não teve muito porquê eu voltar antes pra Europa. Até porque tá tudo muito complicado lá. Não só de voo e logística, mas tem alguns países que tem que fazer quarentena pra entrar. E daí, acho que no fim, eu e minha equipe, a gente conseguiu, minha equipe pessoal, né? A gente conseguiu fazer de um jeito que eu continue treinando tudo que eu preciso treinar aqui de casa. Aqui do Brasil. Então, a gente tá bem tranquilo e satisfeito com os resultados que a gente vem tendo. Mas, é, não vejo a hora de chegar lá e sentar no carro. Vamos ver. Todo esse treino aí vai dar resultado agora e a gente só vai ver quando a gente sentar no carro. Você tem como companheiro de equipe o David Beckman, um piloto alemão que vem da Fórmula 3 FIA, venceu duas corridas. Quer dizer, tudo bem, é um piloto promissor, um piloto que tem seu talento, mas, convenhamos, até o começo, algumas corridas se passarem, você vai estar meio sozinho em termos de comparação de dados. Claro, até ele se adaptar, ele aprender todos os pequenos segredos da pilotagem. Isso é bom, isso é ruim. Você tinha um companheiro de um piloto que já estava na Fórmula 1, quando você estava o ano passado na campus, que era o Jack Cate, que era piloto de reserva da Fórmula 1. Agora vai para o oposto. O que influencia, de alguma forma, na tua temporada? Ora, não. Eu e o Jack, a gente se deu muito bem como companheiros de equipe. Ele era um piloto muito experiente, muito instintivo, né? Isso era muito legal dele. Mas, em termos de velocidade, eu aprendi bastante com ele. Na verdade, eu aprendia mais na pista do que em simulador. Em simulador, como eu fiz muito no ano de 2019, para preparar para o Fórmula 2, em 2020, eu acabei ficando até que bem bom. Então, em simulador, eu era mais rápido que o Jack. Só que na pista eu tinha meus problemas lá, minhas dificuldades, que eu não entendi até hoje muito bem o que estava acontecendo. Tanto que quando eu sentei na Charuz, o passo foi bem grande. Mas, com o Beckman, ele é um piloto muito experiente, né? Teve várias temporadas de Fórmula 3 já. Ele é um piloto de ponta, com um nome muito forte, muito experiente. E na 2, lá nos testes do Bahrein, ele fez os 3 dias e foi até que bem. Ele andou muito bem. Sim, eu tenho um pouco mais de experiência, obviamente, no carro que ele, mas, ao todo, eu acho que tenho menos. Então, ele vai ser uma boa dupla. Com certeza, ele vai trazer muita informação, muita coisa boa para a equipe. Eu acho que vai ser uma boa dupla. Então, eu não sei exatamente onde ele vai começar no grid, vamos dizer. Nem eu sei onde eu vou estar. Espero estar na frente dele bastante. Mas, vamos ver. Eu acho que vai ser positivo. Está ótimo, Guilherme. Muito obrigado pela sua participação. E já vamos deixar combinado aqui uma coisa. Depois desses 3 dias de testes, a gente volta a conversar aqui, já projetando a primeira etapa do campeonato desse ano. Está bom? Vamos lá. Tomara que a gente consiga mostrar que a Charuz está para vencer esse ano. e, com certeza, a gente fala aí logo depois dos testes, então. Então, está combinado. Boa viagem, boa temporada, boa sorte para você. Obrigado, Lito. Um abraço. Um abraço.